O volume de uma esfera inscrita em um cubo com o volume de 216 centímetros cúbicos é igual... Vamos lá, pessoal. Qual é o bizu aqui? Primeira coisa que você vai anotar no teu caderno. Sempre que uma esfera estiver inscrita em um cubo, o diâmetro da esfera vai ser igual à aresta do cubo. O diâmetro da esfera vai ser igual à aresta do cubo. Então, encontrando a aresta do cubo, automaticamente eu encontro o diâmetro da esfera. Tendo o diâmetro, eu consigo encontrar o raio, porque o raio é a metade do diâmetro. E consigo aplicar a fórmula do volume da esfera, porque o volume da esfera está em função do raio. Então, vamos lá. Vou anotar aqui o formuláriozinho para a gente. Isso aqui tem que estar na tua mente. Volume... Vou colocar aqui. Volume do cubo é a elevado à terceira potência. É a ao cubo. O a é diaresta. O volume da esfera é 4πR elevado à terceira, dividido por 3. Então, pessoal, tem que estar em dia com essas fórmulaszinhas. Então, está aqui o volume do cubo e o volume da esfera. Agora, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer. Eu vou pegar a fórmula do volume do cubo e vou igualar a quanto? A 216. Tranquilão na nave. Então, vamos lá. A elevado à terceira potência, elevado a 3, é igual a 216. Lindão! O que eu vou fazer agora? Esse cara vai passar para o outro lado em forma de raiz. Só que a raiz, o quê? Cúbica. Aí, pessoal, fatorando o 216, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Que 216 é a mesma coisa que 6 elevado ao cubo. 6 elevado à terceira. Então, aqui, A vai ser igual à raiz cúbica de 6 elevado a 3. Não é isso? Aí, pessoal, facão aonde? No 3, né? Vai sumir a raiz, né? Vou simplificar aqui, ó. Puf! Puf! Então, A de aresta, A vai ser igual a quanto? A 6 centímetros. Marcão! Tudo lindo! A luz chegou! Pessoal, só que isso daqui é aresta, né? Esse valor que nós encontramos é o valor da aresta. Mas volta aqui, ó. O que eu falei para você no início? Que o diâmetro da esfera é igual à aresta do cubo. Então, D, ó, D de diâmetro. D é igual a 6. Não é isso? O diâmetro é igual a aresta. Então, D de diâmetro, né? D é igual a 6. Bom, se o diâmetro vale 6, qual é o valor do raio da esfera? O raio é sempre a metade do diâmetro. Então, o raio, Marcão, vale 3. Acabou. É o que eu preciso. Se eu tenho o raio, eu tenho o volume da esfera. Aí, o guerreiro vai aplicar aqui a formulazinha, ó. Volume da esfera. 4 pi r elevado a 3, ó. Então, vai ser 3 r de raio, ó. Então, vai ser 3 elevado a 3. Isso dividido por quanto? Por 3. Engole o choro, né? Enxugue as lágrimas. E se embora. Volume da esfera. Vamos lá. 4 vezes pi 3 ao cubo. Vai dar 27. 27 dividido por 3. Facão no 27, ó. 27 por 3 vai dar 9. Organizando aqui a bagunça. 4 vezes 9 vai dar quanto? 36 pi centímetros cúbicos. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra, bravo. E aí, o que é 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 o que Obrigado.